O projeto Testar RS é um projeto de ampliação da testagem com RT-PCR, que é o teste molecular, que identifica a presença do vírus nas secreções respiratórias, que é o padrão ouro. Esse é o Testar RS, programa do governo do estado que contempla atualmente dois grupos de testagem para a Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. Trabalhadores e residentes de instituições de longa permanência de idosos sintomáticos ou assintomáticos, a partir do primeiro caso confirmado na instituição, e trabalhadores de estabelecimentos de saúde, seguindo o mesmo critério. Também fazem parte, na fase inicial, pessoas com sintomas gripais, que residam nos 30 maiores municípios, com mais de 40 mil habitantes, e maior incidência de casos confirmados de Covid-19. Os casos mais graves, ou que envolvem óbitos, são encaminhados diretamente ao Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM. Os demais passam pela central estadual de triagem. Os municípios, eles entregam as amostras na central de triagem, acondicionadas em caixas isotérmicas, com gelo reciclado. As amostras têm que ser transportadas em temperatura de 2, 8 graus. E quando chega ao laboratório, nós fazemos a conferência dessas amostras com as requisições que foram feitas no GAL, que é o Sistema de Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Então, normalmente, nós estamos em duas pessoas, né? Uma pessoa fica na cabine de segurança biológica NB2, e a outra pessoa auxilia na conferência das requisições e nas etiquetas, que nós agora estamos etiquetando todas as amostras que vão aos laboratórios de referência. Cerca de mil amostras saem daqui, diretamente ao aeroporto, onde embarcam rumo a outros estados. No momento, essas amostras estão indo para Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, que é uma plataforma de testagem do Ministério da Saúde. E, algumas vezes, em final de semana, a gente acaba mandando também para o laboratório da Fiocruz, no Paraná. Com o objetivo de ampliar o programa e acelerar o encaminhamento das amostras, estão sendo criados seis centros regionais de triagem espalhados pelo Estado. O governo também está incentivando a criação de centros municipais, que vão possibilitar a testagem de contactantes dos casos confirmados de Covid-19, iniciativa que contará com o uso do aplicativo Dados do Bem. Essa ampliação, ela será de forma gradativa, por isso a gente ainda não está atingindo os 497 municípios do Estado, e para isso precisa uma construção de uma rede logística, né? Porque a gente pretende chegar até cerca de 7 mil amostras dia. E essa triagem, ela precisa ser feita por centros preparados para que realize com qualidade e segurança, a gente não haja perda dessas amostras, retornando, então, esse resultado para o cidadão o mais rápido possível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti